Quarta-feira, dia de hipertexto e a palavra hoje é revelação. Me marque nas redes sociais para que eu possa ver a sua bíblia, a sua lição bem completa, assim com palavras bem legais. Pode ser? Bom, ontem nós falamos a respeito de Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7. E aqui nós temos então, assim, alguns personagens, né? De um lado nós temos Miguel, do outro nós temos o dragão. Só que um pouquinho mais à frente, o dragão, a antiga serpente, aí o próprio texto bíblico ele fala, né? Que se chama Diabo ou Satanás. E a pergunta é, quem é Miguel? Aí na lição de ontem, de hoje, você vai ter algumas explicações. E a explicação é de que Miguel é um outro nome, um outro título para Jesus. Então é como se Jesus e Satanás, eles tivessem lutado e aí então Satanás foi expulso do céu. E é interessante, né? Como eu falei ontem também, que Deus não destruiu os seus anjos naquele momento, porque ele estava sendo acusado. Agora, você por acaso já foi acusado injustamente em algum momento? Eu acho que essa dor de ser acusado de uma forma injusta deve ser terrível. De vez em quando a gente vê por aí, né? Pessoas que estavam presas 20 anos, 30 anos, de repente, saem do cativeiro, do cárcere, porque a verdade foi descoberta. Pare e pensa uma pessoa presa 20, 30 anos, acusada de uma forma indevida. Ela é inocente, mas ali estão os acusadores e tal. Deve ser uma sensação terrível. Imagina agora o próprio Deus. Ao longo de séculos, de milênios, ele tem sido acusado de que ele não é amor. E na verdade, ele está apenas aguardando um momento certo, do jeito certo, no tempo dele, nem no meu, nem no seu tempo, para então provar. E qual que é a prova que Deus dará para o universo? Não é prova de poder. Porque se fosse prova de poder, ele teria destruído Satanás assim que começou a rebelião. Ele dará e ele tem dado a prova de amor. Porque Deus, ele é amor. Ele nunca quis que o pecado existisse. Mas ao pecado existir, fruto da escolha de uma criatura sua, ele, inclusive, para provar o seu amor, precisa respeitar aqueles que não querem adorá-lo. Mas é bom lembrar que quando a gente não adora a Deus, isso também tem consequências. Porque Deus é amor, mas ele também é o quê? É justiça. Beleza? Amanhã a gente fala novamente.